O futebol, pra mim, na sua totalidade, ele pode ser chamado de um jogo de intenções. Como você pretende jogar, como você pretende planejar uma temporada, o que você pretende ali em cada campeonato. E eu acho que, de maneira geral, não acho que é uma discussão que se resume ao Atlético, vejo como uma discussão nacional, essa questão de como se lida com o campeonato estadual, ela é uma boa discussão. É uma discussão que eu acho que a gente tem que ter. Porque eu estava vendo a coletiva, depois de Corinthians e Mirassol, e o grande João Paulo Capelanes, que é torcedor do Atlético, inclusive, ele perguntou ao Fernando Lázaro, atual técnico do Corinthians, se não era oportunidade ideal para se dar oportunidade aos jogadores da base que lá estão se destacando. E o Lázaro, ele fala algo muito interessante, que a prioridade não é usar esses jogadores, que a prioridade é dar consistência à equipe. Talvez, eu não tivesse conseguido encontrar as palavras ideais para me referir ao que o Lázaro se referiu, e eu acho que se encaixa perfeitamente no Atlético. O Atlético, ele não usa o campeonato paranaense com a equipe principal para dar minutagem para a reserva. O Atlético não usa o campeonato paranaense com o elenco principal para ver o Brian Garcia e o Arriagada jogarem. Desculpa. O Atlético, ele usa o time principal no campeonato paranaense para ser campeão, óbvio, mas para preparar uma equipe para todos os objetivos que a gente tem na temporada. Ah, Thiago, mas futebol não é parâmetro. O futebol do Paraná não é parâmetro. Eu concordo. Por isso que é uma preparação. A gente não está se baseando só nisso. A gente está se baseando em uma campanha de final de Libertadores. A gente está se baseando em 30 rodadas na fase de classificação via campeonato brasileiro para a próxima Libertadores. A gente está se baseando em uma campanha de quartas de final de Copa do Brasil. Aquilo tudo já é o início do que a gente está vendo aqui. Óbvio que em 2023 vai se construir outra versão. Óbvio que em 2023 vai ser um Atlético que eu acho que vai ser até mais completo. Eu falei isso na temporada passada. Muita gente não concordou, mas eu continuo batendo na tecla. Eu acho que vai ser um Atlético muito mais agradável de ver jogar na atual temporada. Eu só não sei se vai conseguir trazer a competitividade que a gente teve ano passado ao ponto de chegar em uma final de Libertadores, ter os resultados que a gente teve. Porque resultado o Atlético ele teve. Chegar em uma final de Libertadores não é fácil. Será que o Atlético vai chegar em uma final de Libertadores em 2023? A gente teve que ralar muito. A gente teve que suar muito a camisa. Não foi fácil chegar onde a gente chegou. Mas beleza, a gente conseguiu chegar lá. Beleza, a gente conseguiu bater uma campanha histórica, com jogos históricos. Mas repetir vai ser difícil. Mas não impossível também. Acho que o Atlético ele é um time mais maduro. Acho que o Atlético ele é um time com mais armas. É um time que sabe ter melhor a bola. É um time que sabe atacar mais. E como é que a gente pode falar que o Atlético sabe atacar mais? Ou sabe ter mais a bola? Ou sabe propor mais o jogo? Via campeonato paranaense. O Atlético de 2022, ele não vai ser igual ao de 2023. E é exatamente por essas mudanças que o campeonato paranaense ele é tão importante. É pra gente achar um substituto do Abner. Antes a gente tinha um lateral garantido ali. Uma certeza na lateral. Essa certeza hoje ela não existe mais. É pra gente tentar resolver o nosso jogo aéreo. Algo que nos incomodou tanto na temporada passada foi com certeza a nossa maior dificuldade. A gente pode falar de outros pontos de melhora. Essa questão de propor o jogo, ter uma saída de bola mais qualificada, com mais participação do Fernandinho, é algo pra gente também treinar, pra gente também buscar no campeonato paranaense. Mas eu acho que tem duas palavrinhas que quando se fala de campeonato paranaense o torcedor do Atlético ele deveria se apegar. A primeira é consistência. Consistência. E a segunda é credibilidade. Tá? E credibilidade, a gente já falou sobre isso, é credibilidade é o trabalho do Turro, que é um trabalho que tá começando, é um trabalho que pode começar num cenário mais calmo, num cenário mais tranquilo. É um trabalho que pode fazer as alterações, e ele vem fazendo alterações. É injustiça com o Paulo Turra falar que ele só tem um modelo ali e não sai desse modelo. É um Turra que já jogou com dois centroavantes, é um Turra que já jogou com dois meios, é um Turra que já jogou com dois pontas, é um Turra que já jogou com três volantes. Eu só não lembro dele não ter jogado com três zagueiros. Isso aí eu realmente não lembro. Mas, se fosse em outro contexto, talvez o Turra não tivesse feito todos esses testes. E talvez, se fosse em outro contexto, o Turra não tivesse todas essas vitórias. E as vitórias no começo de um trabalho, não é que elas nos iludem. Não tem ninguém aqui se baseando apenas em campeonato paranaense. A gente sabe que essa coisa de ilusão é de torcedor do Curitiba. Ninguém aqui está imitando o torcedor do Curitiba. Mas a gente entende que começar um trabalho de maneira positiva pode significar uma sequência positiva. Pode significar uma sequência onde o time absorva tudo o que vem acontecendo no campeonato paranaense. Foi o que eu falei para vocês. É um Atlético que está nascendo na ofensividade. É um Atlético que está nascendo na capacidade do time de criar boas situações. De ser um time mais ofensivo. De ser um time vitorioso. E eu acho que o campeonato da Copa do Brasil, Libertadores, Campeonato Brasileiro, se o Atlético começasse o trabalho do Paulo Turra nesses campeonatos, essa credibilidade de ser um time vencedor, de ser um time ofensivo, de ser um time que propõe o jogo. Eu tenho muita dificuldade de acreditar que isso aconteceria. Sabe? Eu tenho muita dificuldade de acreditar que isso aconteceria. Vou ser bem sincero com vocês. E outra palavra que eu quero falar para vocês é consistência. É passar uma ideia e repetir, 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 repetir com os mesmos jogadores, com o mesmo elenco e seguir repetindo. A repetição era muito importante no jogo. Se alguém aí se atreve a jogar, a estudar mais profundamente o futebol, sabe um cara que é tarado por repetição? Jürgen Klopp. O Klopp, ele obriga o Alexander Arnold de fazer 500 mil lançamentos para pegar o Salar Livre. Porque, assim, você cria uma memória muscular. Você cria, na sua cabeça, uma caixinha de soluções. E essas caixinhas de soluções, quando você foi exigido contra Londrina e contra Flamengo, talvez a mesma solução sirva. Sabe? Ou talvez a solução que você percebeu no jogo contra Londrina, porque você pode repetir o time, porque você pode repetir a escalação, porque eu pude ter uma sequência ali pensando na cabeça do jogador, pode servir para um Flamengo, para um jogo contra o Flamengo, pode servir para um jogo contra o São Paulo, para um jogo contra o Inter. Então, bota na cabeça de vocês, cara. O Campeonato Paranaense, ele serve como preparação. O Campeonato Paranaense, ele serve como uma maneira de desenvolver esse time cada vez mais, de transformar esse time do Atlético versão 2023 num time melhor. Se o Brian se encaixar em alguns contextos, ótimo. Se o Arreagada se encaixar em alguns contextos, ótimo. Mas lembra disso. O time, ele está conquistando credibilidade e consistência. E consistência é muito importante ao longo da temporada, para você manter o seu nível independente do adversário. E credibilidade é muito importante para você começar o trabalho. Quem está reclamando, acho que não quer o bem do Atlético. É realidade essa?